Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos em mais esta oportunidade para meditarmos e refletirmos em mais uma lição bíblica, nesta feita na faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos. Louvamos a Deus por estarmos aqui, bem como a confiança de nossa superintendência, a nossa equipe de mira de nossa IEADALP, ao nosso pastor-presidente e a você que está junto conosco aprendendo, buscando se capacitar e se preparar para ser ministro e dispenseiro de Deus para os seus queridos alunos. Nesta feita, iremos meditar na lição de número 5, da faixa etária dos adolescentes. Nesta aula de hoje, iremos estudar sobre o pecado, sobre o grande erro da humanidade. A nossa lição, como de costume, tem três objetivos principais, que são eles, destacar a origem do pecado, apresentar as consequências do pecado para toda a humanidade, mostrar a promessa divina de redenção dos homens. A leitura bíblica de nossa lição de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1º, no capítulo 3, perdão, dos versículos 1º ao versículo 15. E a mensagem, que em outras faixas etárias poderia ser o memorizando, se encontra em Romanos, no capítulo número 6, e o versículo 23, que nos diz, O primeiro tópico de nossa lição tem por título a origem do pecado, dividido em dois subtópicos, a ordem dada ao homem e a desobediência no jardim. O segundo tópico de nossa lição tem por título as consequências do pecado, dividido em também dois subtópicos, consequências para o homem e consequências para a natureza. E por fim, fechando a nossa lição, a promessa de salvação. Deus promete uma solução para o pecado, o primeiro subtópico, e por fim, o nascimento do Salvador, o segundo subtópico e o terceiro tópico de nossa lição. Ela vai caminhar por este caminho e por esta lógica sobre o pecado original, sobre as consequências do pecado e sobre a solução que Deus preparou para o homem em virtude deste pecado. Introduzindo a nossa lição e dando início à nossa aula, não podemos esquecer e deixar desapercebido a realidade de afirmarmos e reafirmarmos para os nossos alunos que o certo continua sendo certo e o errado permanece sendo errado, e pecado continua sendo pecado. Mas, como caráter de interação em nossa aula, podemos iniciar, e você, querido professor, pode iniciar com a seguinte pergunta, o que é pecado? O que você entende sobre pecado? O que a Bíblia diz sobre pecado? Depois de eles levantarem as suas questões, apresentarem as suas perspectivas, dizerem o que entende sobre pecado, então você pode partir de acordo com a lição e começar a explicar o que é pecado. Pecado é toda transgressão, desvio e desobediência aos preceitos e leis de Deus. Ou seja, pecado nada mais é do que errar o alvo, como diz a própria palavra. É desviar-se do propósito estabelecido. Pecado, de uma forma genérica, é uma desobediência. Dando continuidade, precisamos permanecer e guardar isso em nosso coração, que pecado continua sendo algo concreto e absoluto. Ou seja, não é algo variável, nem tão pouco relativo, numa sociedade de tanta relativização, que há quem diga que a verdade é relativa e sabemos que não é. Precisamos deixar isso massificado no coração deles. Pecado continua existindo. E é a única coisa que tem a capacidade de nos separar de Deus. Disse o profeta Isaías, no capítulo de número 59, e o versículo 2, que são as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Somente o pecado pode afastar o homem de Deus. Somente o pecado pode separar o homem de Deus. Mas Deus, como é rico em misericórdia, rico em graça, tem o caminho, tem o meio, e tem a solução para o pecado. E esta solução está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dando início, então, o primeiro tópico de nossa lição, depois desta breve introdução, fala sobre a ordem dada por Deus ao homem, que caminha sobre a origem do pecado. Este tópico nos dá respaldo para explicarmos alguns conceitos para os nossos adolescentes, tais como o pecado original, tais como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como disse Paulo aos romanos, no capítulo número 3 e o versículo 23, mas por que um casal pecou e todos foram alcançados pelo pecado? Tudo isso podemos usar como respaldo no primeiro e no segundo tópico para explicarmos aos nossos adolescentes. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus não fez o homem para pecar. Deus, pela sua presciência, sabia que o homem iria pecar, porque Deus é onisciente e Ele sabe de todas as coisas, mas Deus não fez o homem para pecar, nem projetou o homem para o pecado. A árvore que Deus põe no jardim do Éden, que ali era só perfeição e não havia nada de maldade naquele lugar, tudo era justo, santo, puro e bom, tudo vivia e convivia em perfeita harmonia e tranquilidade e equilíbrio. Aquela árvore nada mais era do que um termômetro, como diz nossa lição, para que Deus pudesse provar o homem em sua obediência. Em primeiro lugar, entendemos que Deus não nos prova além de nossas capacidades, nem tampouco exige de nós algo que não possamos dar a Ele. A ordem que Deus deu ao homem foi uma ordem simples. Você pode comer de toda a árvore que existe no jardim. Todos nós conhecemos da história e os adolescentes também, mas vale frisar, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela, pois, se comer, irá morrer. Em primeiro momento, podemos perceber que a ordem parte para o homem e do homem para a mulher, pois ele era o responsável pela família. O comentarista e escritor Stanley Orton, em sua Teologia Sistemática, um material que eu recomendo para você, professor, para facilitar e também lhe dar subsídio sobre essa questão do pecado, ele vai falar justamente sobre isso, que provavelmente, na sua perspectiva, a ordem dada por Deus para Adão, para o casal, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, partiu em primeiro lugar para o homem e este transmitiu para a mulher, que podemos ver pela sequência dos fatos que foi criada depois que Deus colocou aquela árvore no jardim e depois de falar para o homem, mas a responsabilidade era a de ambos. Ambos tinham o compromisso de obedecer. Ambos tinham o compromisso de seguir a ordem de Deus. Ambos tinham o compromisso de fazer aquilo que Deus mandou. Porém, vem a tentação, que é onde observamos no segundo subtópico de nosso primeiro tópico, sobre a desobediência no jardim. Vamos perceber que surge naquele lugar uma figura inusitada, que é a serpente. Há quem diga que não era a cobra propriamente dita, pois sabemos que era o diabo que falava com a mulher em forma de serpente. Há quem pense, e o próprio comentarista vai usar por base que o diabo usou a serpente para falar à mulher. Há quem diga que era o próprio diabo em forma de serpente para transmitir à mulher aquela mensagem e confundir a mente dela para que assim eles pudessem pecar. O pecado é algo que ainda vem antes do Éden, pois ele é oriundo do próprio diabo, que é pecador, mentiroso e assassino, como diz a Bíblia, desde os tempos remotos. Mas, olhando este segundo subtópico, cabe aqui explicarmos uma grande verdade. A estratégia do diabo continua a mesma. E qual é essa estratégia? Confundir, distorcer e perverter tudo aquilo que Deus diz. Perceba que a estratégia de Satanás quando chega para a mulher é, primeiro lugar, desfazer e confundir o que Deus disse. Ele diz à mulher que Deus falou que não deveriam comer nenhuma árvore do jardim. Começa mentindo. Por fim, ele vai dizer que se comerem da árvore, não irá morrer. Outra mentira. E depois ainda promete à mulher aquilo que ele não podia conceder. Diz à mulher que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal se comessem daquele fruto. Mas, na verdade, tudo aquilo era uma armadilha. E da mesma forma acontece conosco. O diabo continua lançando as suas tentações, continua lançando as suas mentiras, mas precisamos entender que Deus nos dará a oportunidade e o livre arbítrio para escolher obedecer ou desobedecer, acreditar em Deus ou confiar nas ilusões e propostas do diabo. Dando continuidade, o terceiro tópico de nossa lição vai falar sobre as consequências do pecado. Como sabemos, Deus disse ao homem se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Esta morte não era somente a morte física. O comentarista vai fazer uma divisão em três tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando Adão e Eva comem daquela árvore e a sua visão é aberta e eles sentem pela primeira vez o medo, eles não morrem em primeiro momento fisicamente, mas eles morrem espiritualmente. Por quê? Qual é o conceito de morte? O conceito de morte é separação, separação da vida. Eles são separados de Deus, perde-se o vínculo de comunhão que tinham com o Senhor, perde-se imediatamente a intimidade que tinham com o Pai e tudo que era de confiança, de crédito, de segurança é perdido e agora o coração deles é tomado por vergonha, por medo e por insegurança porque é isso que o pecado traz. Alegrias momentâneas e consequências terríveis. Alegrias momentâneas e consequências nefastas. A morte física vem posteriormente para o homem. Depois de 930 anos Adão morre. A morte espiritual vem para ele logo de imediato depois de comer daquele fruto. Por que a morte é um medo tão grande para a humanidade? Por que o homem não foi feito para morrer? Disse o escritor do livro do Eclesiastes, o sábio Salomão, que Deus pôs no coração do homem a semente da eternidade sem que este pudesse perceber porque Deus criou o homem para viver para sempre mas em consequência do pecado este agora colhe da morte porque está escrito o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Caminhando para a conclusão de nossa aula vamos encontrar no terceiro tópico de nossa lição a promessa de redenção a esperança dada por Deus para o homem a nossa lição traz outros recursos e um deles que eu recomendo para você professor que também deve estar em sua estante em sua cabeceira é a declaração de fé em nossa Assembleia de Deus que fala sobre vários aspectos do pecado suas consequências a origem o que cremos como assembleanos em relação ao pecado e tudo isso vai lhe dar subsídios para a nossa lição Caminhando para a conclusão a promessa de salvação quando o homem peca quando a humanidade cai todos são afetados porque aquele casal era responsável pela humanidade a partir deles todos agora são caídos todos agora são pecadores todos agora são corrompidos todos agora estão debaixo do juízo da culpa e da condenação por isso que disse Paulo não há um justo nenhum sequer mas Cristo que veio como homem vem como solução para o pecado da humanidade Deus disse a mulher porém inimizado entre ti e a serpente Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 e da tua semente virá um que esmagará a cabeça da serpente este lhe ferirá a cabeça como diz a promessa e ela a serpente lhe ferirá o calcanhar no antigo testamento Cristo o salvador o Messias é uma promessa é uma promessa como a semente da mulher é uma promessa sobre aquele que viria para sofrer mas para trazer salvação como encontramos em Salmo no capítulo Salmo de número 22 dos versículos 6 ao 18 é uma promessa que viria para sofrer e ser transpassado por nós como encontramos em Zacarias no capítulo 12 e o versículo 10 é uma promessa que viria como um profeta de Deus aquele que traria uma mensagem de boa nova como encontramos em Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 15 viria de uma pequena cidade de Israel Belém como encontramos em Miqueias no capítulo 5 e o versículo 2 e nasceria de uma virgem como encontramos em Isaías no capítulo de número 7 e o versículo 14 dentre outras tantas palavras e promessas que percorrem e transcorrem todo o antigo testamento quando chegamos em Mateus quando chegamos no novo testamento o que antes era uma promessa se torna cumprimento o que antes era uma profecia se torna realidade o menino nos nasceu um filho se nos deu o principado está sobre os seus ombros como disse o profeta Isaías Jesus vem para trazer solução como seu próprio nome Yeshua o Senhor é salvação para trazer a solução para o pecado precisamos entender aqui e deixar bem claro na mente de nossos alunos que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem Deus não tinha Jesus e não tinha o plano de redenção como plano B como plano alternativo há quem diga que quando o Senhor diz haja luz também já havia cruz porque para Deus a eternidade é como um eterno presente o ontem o agora e o amanhã sempre existem porque Deus transcede está acima do tempo por isso que disse João escrevendo o Apocalipse falando da revelação no capítulo 13 e o versículo 8 um texto que eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8 nos diz ou seja Deus já tinha um plano Deus já tinha um projeto Deus já tinha algo arquitetado para trazer salvação para o homem porque Jesus não é o plano alternativo Jesus é a promessa de salvação Jesus é a esperança de redenção e devolvida para o homem e Jesus é a liberdade que o pecado tirou da humanidade através de Cristo que vem como uma promessa e através de uma sequência de milagres e cumprimento de profecias a humanidade é redimida por isso não há pecado que Cristo não possa perdoar não há situação que o sangue de Jesus não possa mudar ele é o mediador entre Deus e os homens ele é como ele mesmo diz em João capítulo 14 e o versículo 3 o caminho a verdade e a vida e aquele que nos conduz de volta a comunhão e a intimidade com o Pai é por meio de Cristo que o homem alcança a salvação e digo mais é por meio de Cristo que a humanidade é devolvida a oportunidade de ser inserida nos planos de Deus e nos propósitos maravilhosos do divino finaliza esta aula querido professor lembrando disso todo pecado tem suas consequências todo pecado acarreta os seus resultados alguns deles muito terríveis e nefastos mas Cristo é rico em perdoar Deus é rico em perdoar e todo aquele que se achega ao Senhor em verdade e com o coração quebrantado e recebe a Jesus também recebe perdão e transformação de vida pois ele é que tem a reconciliação preparada para todos nós por isso que disse o Senhor no capítulo 3 versículo 16 de João que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça não prove da morte a consequência do pecado mas tenha a vida eterna o dom gratuito de Deus que somente a partir de Jesus podemos alcançar Deus te abençoe querido professor Deus te ilumine te conceda uma aula produtiva e maravilhosa lembre também de curtir compartilhar e comentar neste vídeo para que possamos a cada dia melhorar e também alcançar mais vidas fique na paz e até a próxima aula que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 81 98883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus você está contribuindo para a Igreja Evangelica akenda você está